Começa agora mais uma transmissão ao vivo no canal do STJ no YouTube. Queria dar boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta roda de conversa Parentalidade Consciente e Disciplina Positiva. Eu sou Leila, sou da sessão de aprimoramento de competências comportamentais e valores institucionais do Centro de Formação e Gestão Judiciária, o CEFOL. Para o melhor andamento dos nossos trabalhos, vamos a alguns acordos que agora são muito recorrentes nesses encontros virtuais. Só peço um minuto. Solicitamos a gentileza de desativar o áudio do seu computador para não interromper a fala dos palestrantes. Caso você tenha alguma pergunta, eu peço por gentileza que escreva a pergunta no chat. Ou somente escreva quero falar para poder fazer a pergunta ao vivo, para aparecer sua imagem e você poder conversar com os palestrantes. Gostaria de lembrá-los de assinarem a lista de presença disponibilizada no chat. Ela já foi disponibilizada e no decorrer da apresentação vai ser novamente disponibilizada. A ação acontecerá das 15 às 17 horas. Nós contaremos com a participação das facilitadoras doutoras Juliana Felizola e doutora Juliana Nogueira. A doutora Juliana é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Pediatria pelo Hospital Materno Infantil de Brasília. Ela atua como pediatra há 11 anos e ingressou no STJ há 5, no oitavo mês de gestação de sua filha. Ela também é educadora parental, certificada em Disciplina Positiva pela Positive Discipline Association e em Atuação Consciente, com ênfase em Apego Seguro, pela Escola da Educação Positiva. Além das consultas de pediatria, ela também realiza no STJ atendimentos de aconselhamento parental. A doutora Juliana é odontopediatra no STJ há 21 anos. Ela é facilitadora parental em Parentalidade Consciente pela Academia de Parentalidade Consciente de Portugal e educadora parental certificada em Atuação Consciente, com ênfase em Apego Seguro, pela Escola da Educação Positiva. Ela é mãe de gêmeas, mestranda em Desenvolvimento da Primeira Infância. Se dedicar a conscientização de adultos sobre a importância da primeira infância para o desenvolvimento pleno do indivíduo. Agora eu gostaria de convidar a doutora Juliana Felizola para dar início a esta roda de conversa. Com a palavra, doutora Juliana. Boa tarde a todos. Gostou compartilhar aqui a tela. Estão todos vendo? Sim, né Lélia? Sim. Então, boa tarde a todo mundo. Nós estamos muito felizes e estamos dando início a esse projeto, que é um projeto antigo nosso, que nós pensamos há mais de um ano, que chama Círculo de Acolhimento Parental, que é realmente para dar espaço para os servidores, seus cônjuges, pessoas que cuidam de criança, que não precisa nem ser pai ou mãe, a olhar, ter um novo olhar para as crianças. Que vamos ser bem honestos, né? Quem aqui é pai, quem é mãe, são as pessoas mais importantes e que mais amamos. Então, por que não respeitamos tanto, né? Muitas vezes. Então, aqui eu vou começar falando um pouco sobre disciplina positiva. É um novo olhar. Para quem já conhece a disciplina positiva, vocês vão ver que tem algo além aí, porque eu comecei essa jornada aí, né? De olhar para a criança, de tentar me melhorar como mãe, pela disciplina positiva. Mas depois eu percebi que mesmo assim estava, ainda tinha algumas amarras, era um pouco robotizado, e aí que eu cheguei na atuação consciente, que foi que me deu realmente um olhar mais ampliado e mais respeitoso. Então, eu queria trazer aqui para vocês duas listas, que é o que a gente usa na disciplina positiva. Primeiro, quais são os nossos desafios de comportamento, né? Com os nossos filhos, com as crianças que cuidamos. Eu poderia falar aqui para vocês colocarem no chat, mas para poder otimizar aqui, eu coloquei o que é o mais comentado, as maiores queixas dos atendimentos pediátricos, né? São as birras, meu filho não me escuta, meu filho está viciado em telas, não obedece, grita, é agressivo, bate, morde, não respeita os pais, diz não para tudo, quer jogar tudo, quer fazer tudo do seu jeito, não para quieto, não quer ir para a escola, briga entre os irmãos, enfim. E se a gente for pensar em outra lista de habilidades de vida e características que desejamos para os nossos filhos, né? O que a gente vai pensar? Que eles sejam felizes, compassivos, gentis, respeitosos, tenham responsabilidade, independência, segurança, que sejam bons, estabilidade emocional, que sejam honestos, proativos, autoconfiança, que têm a autoestima equilibrada. E aí, se a gente for trazer para a gente mesmo, né? Quando alguém grita com a gente, quando alguém é desrespeitoso com a gente, quando alguém estoura com a gente, perde a paciência com a gente, como que a gente se sente? Será que dá na gente alguma vontade de ser mais responsável, de ser mais competente, de ser mais compassivo? quando a gente passa por uma situação dessas, né? Quando a gente é ridicularizado, quando a gente é criticado, será que a gente tem realmente vontade de melhorar ou que a gente fica com raiva na maioria das vezes, né? E quer, às vezes, até punir a pessoa, enfim. Então, vamos pensar sobre isso. E o que é disciplina, na verdade, né? Então, vamos lá para o conceito de disciplina. A palavra disciplina vem do latim, significa educação que um discípulo recebe de seu mestre. Então, discípulo também significa aquele que aprende. Então, ao contrário do senso comum aí, de quando a gente fala, não, mas tem que disciplinar essa criança, que geralmente é, a gente tem que punir essa criança. Não, disciplinar não é submeter, corrigir, fazer obedecer, punir, né? disciplinar é ensinar, educar. Então, será que nós queremos realmente que nossos filhos sejam obedientes? Porque, se a gente for pensar, quem obedece faz o que o outro manda. Mas, independente do outro estar fazendo, mandando você fazer uma coisa certa, uma coisa saudável ou não. Então, será que nós desejamos realmente que nossos filhos sejam obedientes? A disciplina positiva, disciplina positiva, ele foi descrito pela Jane Nelson, que é uma educadora americana, e ela escreveu o seu primeiro livro, a primeira versão desse livro, Disciplina Positiva, em 1971. Ela se baseou na filosofia e nos ensinamentos de dois psiquiatras austríacos, que é Alfred Adler e Rudolf Draker, e eles iniciaram estudos na área da psicologia infantil há mais de 100 anos, então não é uma coisa nova, né? Com princípios já da neurociência lá naquela época, e eles demonstravam um modo de educar baseado no respeito e na dignidade. Eles falaram já desde aquela época que a gente deveria enxergar além do comportamento da criança, que quando uma criança não se sente aceita, amada ou importante, ela pode usar o mau comportamento como uma forma de pedir ajuda, de pedir suporte. Então, eles já diziam que por trás de todo mau comportamento existe uma necessidade não atendida. E a Jane vem com essa frase que eu acho linda, que é de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior. e aí eu queria trazer essa resposta, Jane, que eu acho que eu sei. A gente tirou essa ideia da nossa infância. Por quê? Quantos de nós não fomos castigados, não levamos palmadas, não sofremos violência emocional, chantagem emocional, não fomos criticados excessivamente por comportamentos que se a gente for pensar realmente e a gente era totalmente compatível com a nossa idade na época. Como se fosse a pior coisa do mundo e eu me encaixo nisso. E por que a gente acha que o erro é tão ruim assim? Se a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Então, da nossa infância explica grande parte dos nossos comportamentos automatizados. porque quando nós sofremos tudo que sofremos na nossa infância de violência emocional, de violência física, nossa, mas que feio, nossa, vou ficar triste com você se não fizer isso. Ou realmente coisas físicas mesmo, castigos físicos. Todas as vezes que sofremos na infância ficou registrado lá no nosso, na nossa memória implícita, né? A gente não tem fácil acesso a isso. mas o que ficou registrado nessas trilhas neurais foi quando um adulto faz isso. Quando uma criança faz isso, um adulto faz isso. A gente ficou com o olhar do adulto, porque nós aprendemos copiando, neurônio de espelho, né? Então, a gente não tem a memória da nossa criança o que nós sofremos quando passamos por esse tipo de situação. a gente não lembra disso porque ninguém nomeou pra gente isso. Nossa, você tá triste, nossa, você tá com raiva. Então, todos os nossos comportamentos automatizados com relação a nossos filhos, que são, a grande maioria das vezes, punitivos, tentando fazer eles se sentirem mal por ter errado o que eles fizeram, vem da nossa infância. E aí, na disciplina positiva, tem o iceberg do comportamento, né? Vamos imaginar que o comportamento da criança é esse topinho do iceberg aqui que você tá enxergando, que são gritos, explosões, birras, aquele choro sem motivo, que na verdade não existe isso, né? Choro sem motivo, agressividade, falta de concentração, oposição, problema de sono, rebeldia, e aí, tem todo esse iceberg ali por debaixo, né? que você não tá enxergando, que são as necessidades da criança que não foram atendidas. Muitas vezes, necessidades fisiológicas mesmo, de sono, de fome, de excreções, ou necessidade de proteção e segurança, que é tão importante quanto essa necessidade de se sentir seguro da criança é muito, é muito forte. Ou sentimento de vergonha, ou emoções reprimidas mesmo, de raiva, medo, tristeza, alegria, mas alegria, doutora? Sim, alegria. Quantas crianças que às vezes estão alegres, começam a gritar e aí pular pela casa e você, para de pular, menino, para de gritar, sempre que ele tá só demonstrando a alegria dele, né? E aí a motricidade, isso é muito importante de vocês saberem que a motricidade é uma necessidade fisiológica, a motricidade é movimento, necessidade de se movimentar. Então, principalmente para as crianças pequenas, menores de sete anos, eles têm muita necessidade de se movimentar. Ou de conexão, de estar ali conectado com aquele adulto, com aquele cuidador, alguns traumas que eles já sofreram aí, por falta de conhecimento mesmo dos pais, a luta pela integridade, muitas vezes, quando a criança se vê forçada a fazer algo que ela não quer, ela vai lutar para manter a integridade dela, porque as crianças, elas nascem profundamente conectadas com as suas necessidades. Vamos pensar que quando elas estavam dentro da barriga, elas tinham as necessidades muito atendidas imediatamente, elas eram alimentadas constantemente, elas não sentiam frio, elas não sentiam calor, elas estavam ali naquele quentinho, então tudo era muito tranquilo lá dentro da barriga para elas. E elas nascem com essa conexão muito grande de quando elas estão com fome, de quando elas estão com sono e das outras necessidades também de proteção, de segurança, de brincar. Às vezes, o que a gente está vendo ali é o reflexo do grande vazio emocional que já existe naquela criança, de tanto que faltou para ela ali de ser preenchida pelo adulto mesmo, porque as crianças estão em um estado total de dependência, né? E a gente que tem que suprir essas necessidades delas, porque elas não tem como suprir sozinhas, e aí de tanto esse vazio, aí vai refletir como um mau comportamento. ciume, resposta ao estresse, enfim, não se sente amado, não se sente importante. Então, comportamentos são comunicações. Eu queria que ficasse gravada essa mensagem para vocês. É uma resposta da criança que o cérebro dela foi capaz de criar, dependendo da idade que ela tem, para uma necessidade que você não está conseguindo enxergar. é um chamado, é um pedido de ajuda, eles querem o nosso olhar. Tem um ditado, né? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Para a criança, eu acredito que é olhe bem, olhe mal, mas olhe para mim. Quando a criança se comporta mal, sendo que mal, né? Entre assas, porque eu acho que eu nem acredito mais em mau comportamento, mas quando ela se comporta de uma maneira inadequada aos nossos olhos, geralmente, mesmo sabendo, eu já repeti mil vezes que não podia fazer tal coisa, foi lá e fez de novo, eles, mesmo que o nosso olhar seja negativo para elas, a necessidade deles que a gente olhe para eles é tão importante que o nosso olhar negativo é melhor do que nenhum olhar. então eu queria trazer isso para vocês, para todas as vezes que vocês se verem diante de um desafio, consigam pensar, ele está pedindo a minha ajuda antes de reagir. Então, vamos aqui dar um resumão para ter mais tempo aí para a gente poder conversar sobre os estilos palestras aí, mas eu vou repetir, porque do mesmo jeito que as crianças aprendem por repetição, nós também, então é interessante a gente ter algumas coisas repetidas mesmo. a gente tem o autoritarismo que é o adulto no centro daquela relação que eu acho que a grande maioria de nós foi criado no autoritarismo e a criança é secundária, então é o eu mando, você obedece, minha casa, minhas regras, criança não tem querer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, como assim você não quer, quem manda aqui sou eu? E todas essas situações que a gente precisa forçar a criança a fazer algo. Muitas vezes no autoritarismo a gente tem recompensas também, nossa, você está tão lindo hoje, vou te dar um presente, filho, então assim, não é só assim punição, 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 existem recompensas também e as recompensas são igualmente danosas para a criança, porque ela cresce achando que ela só precisa fazer algo, se tiver algo de bom, se receber algo em troca. Então, existe também a termicividade que a criança está no centro daquela relação e o adulto ele é secundário, então, tudo que a criança quer e não é o que ela precisa, porque se a gente estivesse oferecendo para ela tudo que ela precisa, estaríamos numa relação respeitosa, mas tudo que ela quer, todos os desejos, todas as vontades são dadas e aí a criança cresce sem limites, sem saber o que que é legal, o que que pode, o que que não pode e aí sem respeitar o limite do outro também. Ela não tem limites, ela não sabe respeitar limites. Então, temos também a negligência, que é qualquer situação em que a criança está sozinha e muitas vezes ela pode se sentir sozinha mesmo na presença de adultos, do seu pai, da sua mãe. Então, uma criança que é deixada de interagir na televisão, isso aqui não é uma crítica não, tá? Eu sei que tem situações aí que, enfim, mas é uma criança que está deixada sozinha, uma criança que tem os pais ali presentes fisicamente, mas que não em nenhum momento param para interagir com ela, para conversar com ela, para olhar nos olhos, uma criança que realmente é deixada sozinha mesmo, né? Nas situações mais vulneráveis, enfim, qualquer situação que a criança está sozinha e se sente invisível. E aí, eu queria trazer para vocês uma frase aqui que é sobre o abuso de poder do autoritarismo, né? Tem uma escritora americana chamada Bell Hooks, ela escreveu um livro Tudo Sobre o Amor e ela fala nesse livro o seguinte, onde há abuso de poder, não há amor, porque o amor é o que o amor faz. Então, se a gente está agindo com punição, com culpa em cima dos nossos filhos, tentando trazer isso para eles, eles não se sentem amados, porque o amor é o que o amor faz. Então, eu queria trazer também para vocês aqui a ideia do estresse tóxico na infância, o estresse tóxico precoce na infância, ele já tem sido muito estudado e é importante a gente entender que todo o estresse sofrido na infância e no estresse não é igual a gente imaginar aquela criança que apanha todos os dias, que sofre violência sexual, não. A criança que sofre punições, que sofrem castigos, que sofrem violência emocional, de tentar se fazer ela se sentir mal, que são julgadas, que são rotuladas, isso também é estresse. As crianças deixadas chorando para aprender a dormir sozinha, tudo isso provoca na criança hormônios do estresse e quanto mais hormônios do estresse a criança tem constantemente ali, existem mudanças na estrutura cerebral, fisicamente mesmo. Então, diminui capacidade de formação de novos neurônios, caminhos cerebrais, as ligações e isso faz formar uma hiperreatividade ao estresse e vira um ciclo que tem consequências tanto a curto prazo como transtornos do som, transtornos alimentares, irritabilidade, piora da imunidade, medos excessivos e consequências a médio e longo prazo também. Atraso do desenvolvimento, doenças psiquiátricas como TDAH, ansiedade, depressão, autismo, TOC, transtornos do medo ou transtornos do comportamento, doença crônica, hipertensão arterial, diabetes e abuso de substâncias. Tem um doutor, um psiquiatra canadense que ele estudou muito a dependência química e a sua relação com o trauma e ele diz que toda dependência química tem origem devido ao trauma geralmente acontecido na infância. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse olhar. e tem uma frase que eu acho muito legal também da Françoise Doutor, é uma médica analista francesa, ela fala o seguinte, se a criança não é tratada com amor, mas sim com medo, ela não aprende a se amar, ela aprende a se defender. Então, quantos de nós ainda não sabemos amar também? Muitas vezes, estamos aí na defensiva, né? A disciplina positiva, ela traz para a gente algumas ferramentas, são 52 ferramentas, mais 50 ferramentas, né? Com estratégias que ajudam a lidar com os desafios de comportamento de uma forma mais respeitosa e gentil. Eles falam, ela fala, né, a Jane, que é usando firmeza e gentileza. Só que aí, eu também queria, para quem já conhece a disciplina positiva, deixar essa reflexão para vocês. A gente pode usar ferramentas da disciplina positiva para manipular, dependendo, né? E a gente pode usar ferramentas da disciplina positiva. Eu vou colocar aqui, de uma forma bem resumida, as principais ferramentas que eu, depois do curso da atuação consciente, acho que são as mais, as realmente, as ferramentas realmente respeitosas, né? Que a gente não precisa usar de manipulação para usar. Para usar. Então, primeiro de tudo, esse slide também é repetido de outra palestra, a gente precisa entender o cérebro da criança, né? Esse livro, O Cérebro da Criança, foi escrito pelo Daniel Siegel, é muito bacana, ele explica de uma forma muito tranquila de entender o cérebro da criança, todas as fases, o que é compatível para cada idade, eu acho muito interessante quem tiver nessa consciência aí de começar a estudar, ler esse livro. Aí, a gente, vamos entender que na disciplina positiva a gente até usa esse modelo do cérebro na palma da mão. Imagina que a minha mão é o cérebro, né? Que é o tronco cerebral, né? Responsável por respiração, parte primitiva mesmo do cérebro. Aqui dentro é a amígdala, que é responsável por emoções, de raiva, medo, luta, as reações de luta e fuga, né? E aqui é o córtex pré-frontal, que é a área mais desenvolvida do cérebro, né? Nessa região, funções executivas, de memória e pela autorregulação. Geralmente, os nossos impulsos de raiva, de medo, de luta, podem ser regulados pelo nosso córtex pré-frontal. E esse córtex só está completamente formado com 25 anos. Então, pessoal, a gente, primeiro de tudo, precisa ajustar as nossas expectativas com relação aos nossos filhos. As crianças até os 4 anos de idade, elas estão puramente emocionais, elas não entendem ordens, elas não entendem o não, do jeito que a gente espera que elas entendam. as birras são explosões emocionais, elas não têm controle sobre aquilo, então tem que ser, a gente tem que enxergar como, com muita empatia, né? Tentando nos autorregular, porque não é, não é para provocar, né? Elas não são manipuladoras, as crianças, igual, muitas vezes, nós acreditamos que elas sejam, né? e elas aprendem copiando neurônios de espelho, então se você grita, ela vai gritar, se você bate, ela vai bater, é simples assim. E por repetição, muitas vezes, a gente precisa repetir mesmo um comando, uma regra da sua casa várias vezes, várias vezes, para poder ela conseguir assimilar aquilo, tá? A maioria dos comportamentos chamados de mal comportamento são comportamentos totalmente esperados para a idade, a grande maioria. então a gente precisa realmente começar a mudar o nosso olhar para as crianças. Ah, então quer dizer que os adolescentes já sabem tudo, né? Com o adolescente, tranquilo, a gente pode ser um pouco mais dura. Não, existe também o livro Cérebro do Adolescente, os adolescentes também têm suas particularidades, também tem que ser tratados com empatia. Aqui tem as ferramentas que eu acho, assim, muito bacanas da disciplina positiva, eu vou passar uma aqui de forma bem rápida. A mais importante de todos, que eu acho que é a principal, se tiver só essa ferramenta estava valendo, é a conexão. Então, é muito difícil para a gente que não viveu na infância um cuidador, um pai, uma mãe que brincava com a gente, por exemplo, brincar com os nossos filhos. É muito difícil a gente conseguir dar para os nossos filhos o que a gente não recebeu. Então, a gente precisa começar a olhar um pouco para isso e ter momentos reais de conexão com os nossos filhos, de olho no olho, de quando você está curtindo, ele está curtindo também, de quando, mesmo em casos de desafios, mesmo durante uma birra, você consegue olhar para ele com amor ainda e entender que ele não está fazendo para te provocar e conseguir ajudar. momentos ao ar livre também, se você achar mais fácil. Eu, para mim, é muito mais fácil ter momentos de conexão com a minha filha ao ar livre, fazendo caminhadas, sentando no chão, na grama. Então, assim, é muito importante a gente se conectar e até mesmo quando a gente for corrigir algo, se a criança não estiver aberta para escutar, não adianta falar, ela não vai entender. Então, você vai ter que, primeiro, se conectar com ela, entrar na dor dela para quando tiver tudo mais calmo conversar sobre aquele desafio. Validar emoções e a gente aprendeu, desde criança, engole o choro, não, que medo bobo, precisa ter medo não, nossa, não machucou não, foi nada não, foi nada não, para que chorar? Então, quantas vezes nós não vivemos isso e quantas vezes nós não reproduzimos isso com uma facilidade imensa, precisa chorar não, precisa chorar não, está tudo bem, então a gente precisa validar as emoções tanto das crianças como as nossas também. Eu estou sentindo raiva do meu filho? Então, peraí, de onde vem essa raiva? O que ele está fazendo que me tirou tanto do sério? Que geralmente são gatilhos realmente da nossa infância que a gente viveu. Então, é muito importante a criança, não dizer para ela, não precisa chorar não, tudo bem filho, pode chorar, estou aqui para você, não precisa ter medo não, tudo bem filho, eu estou vendo que você está com medo e comigo você está seguro, sabe? Porque é muito importante, elas só conseguem controlar as emoções que elas conseguem numerar. Então, se a gente não dá para ela esse repertório, inclusive de como lidar com as suas próprias emoções, e nós somos exemplos para elas, é muito difícil para elas entender, sabe? E conseguir se autorregular, que é o nosso sonho de consumo, né? oferecer escolhas, né? A disciplina positiva fala escolhas porque depende da idade, muitas vezes você vai falar, filho, você quer escovar o dente com essa escova de ursinho ou com de minhos? E ele vai falar, eu não quero escovar o dente. Então, assim, oferecer escolhas, precisa ser agora, precisa ser no banheiro, sabe? tentar entrar no mundinho da criança, usar a criatividade ali quando tiver que fazer uma coisa que precisa fazer de qualquer jeito, entendeu? O tempo positivo serve tanto para o adulto, quando você vê que você está prestes a explodir, né? Seu cérebro está fazendo assim, uá! E já quase entrando naquela reação de luta e fuga com a criança mesmo, explodindo em cima dela, você para e fala, filho, peraí, eu preciso de um tempo para eu conseguir me acalmar e depois a gente conversa. vai fazer uma coisa, vai tomar banho, vai lavar o rosto, porque se você desregular no filhão, isso regula também, porque não são espelhos. Então, você ter a calma e depois, quando você tiver calma, vai resolver a situação, vai conversar com mais calma e para a criança também existe o cantinho da calma que é diferente do cantinho do pensamento, que é um castigo, né? É o cantinho da calma, deixar ela, fazer ela criar esse cantinho, escolher um espaço ali, garrafinha da paz, que pega estrelinhas, enfim, tem várias ferramentas, quem quiser se aprofundar no livro aí, o livro lá, tem várias opções de tempo positivo aí, que serve para a criança se acalmar também no momento da raiva. O tempo de qualidade, é importantíssimo a gente passar tempo de qualidade com nossos filhos, gente, porque eu sei que a correria do dia a dia é muito grande, a gente está tendo que trabalhar, chegou do trabalho, aí é banho, aí é jantar, quando o beijo já está na hora de dormir, aí quando vai dormir o menino não se acalma para dormir, aí é aquela loucura, mas aí se a gente for parar, quanto tempo a gente passou de qualidade com esse filho, de brincar, de sentar ali, de escutar o que ele tem para dizer? então é interessante que todos os dias a gente reserve, ah, eu só tenho 10 minutos, então seja 10 minutos que você passe com o seu filho olhando o olho dele, sem celular, sem distração ali, só vocês dois, se tiver mais de um filho é interessante um tempinho para cada um, mas se não for possível de vez em quando, uma vez na semana, dia do filho único, sabe? Porque eles precisam tanto disso, e muitas vezes essas explosões deles, esses mal comportamentos deles tem que ter reflexo disso, de não ter passado tempo de qualidade, de conectar com os pais, então, o encorajamento é diferente de elogio, né? Porque no que a gente elogia envolve um julgamento, né? Nossa, que desenho lindo, então quer dizer que podia estar feito, a expansão que é feia, e às vezes o desenho está feio, você está achando feio, e você está falando lindo, né? Não está tendo honestidade, e aí, ai, nossa, que o seu cabelo está tão lindo com esse laço, né? E aí, se eu não usar laço, meu cabelo é feio? Então, assim, os elogios, além de ter essa situação de julgamento, eles ainda viciam, né? Quantos de nós não fazemos algo esperando receber, escutar, nossa, que ficou gostosa a sua comida, né? Quantos de nós, né? Vamos ser sinceros. Então, o encorajamento é você reconhecer a criança, é você demonstrar para ela que ela é importante pelo que ela é, não pelo que ela faz, não pelo que ela fez ali, não pelas notas que ela tirou na prova, né? Então, assim, colocar o que ela está sentindo, nossa, você tirou 10 na prova, como você está se sentindo? Eu acho que você estudou muito, né? Para conseguir essa nota. Descrever o que ela está fazendo, nossa, seu desenho, você usou amarelo, azul, tá? Porque só o fato de você passar um tempo olhando o que ela fez, sem julgar nada, já mostra para ela que você se encontrou com ela, né? E os rótulos, eu até coloquei essa foto aqui. Como a gente faz isso? E como a gente foi rotulado também quando a gente era criança? E aí, ah, mas meu filho é muito chorão, ele é muito briguento, ele é muito raivoso, ele é muito, ele é impossível, ou, nossa, mas a minha filha é boazinha demais, ela é muito inteligente, ela é uma gracinha, ela é responsável, mas esse rótulo, a gente é, porque a nossa mãe diz para a gente que a gente é. Então, assim, se a gente é preguiçoso, sua mãe está dizendo para você, eu sou preguiçoso, imagina que é um preguiçoso aqui na sua testa, você vai carregar isso por essa sua vida. Então, primeiro de tudo, vamos parar de rotular essas crianças, vamos deixar elas serem quem elas são, e é tão ruim, até os rótulos bons, ela é tão boazinha, ela é tão inteligente, e o preço que você está carregando aí, de quando você errar, de quando você tirar a nota baixa, nossa, meu Deus, eu vou decepcionar demais minha mãe, ela acha que sou a pessoa mais inteligente do mundo, né? mas doutora, calma aí, você está falando que é só a criança, então a gente tem que se olhar só para a criança e os limites, não precisa não, de limite, são necessários. As crianças, elas pedem por limites na sua própria linguagem. Vou dar um exemplo aqui da minha filha, minha filha adora comer sal, mas eu não posso deixar ela comer sal demais, todo mundo sabe, sal faz mal, faz saúde, enfim, às vezes eu estou lá em casa, fazendo uma comida e tal e o sal está aqui do lado, aí ela olha para mim e fala, mamãe, e vai com a mãozinha para o sal, ou seja, ela sabe que não pode comer sal e ela quer que eu olhe para ela, entendeu? Então ela está pedindo, eu falo, não filho, o sal não pode, né? Então assim, eles pedem por limites, a criancinha pequenininha que está aprendendo a andar, ela está o tempo todo olhando para a mãe, quanto mais ela se afasta, mas ela olha para a mãe para ver se está tudo bem, às vezes ela vai mexer em uma coisa que ela nunca mexeu, ela olha para a mãe, então eles pedem por limites, só que os limites, eles precisam ser respeitosos e oferecer segurança para a criança, então toda vez que a gente quer colocar um limite ali naquela criança, a gente tem que se perguntar, se ele está a minha vida ou é para a segurança dela, proteção da criança, né? Porque se ela está pulando no sofá, será que é tão ruim assim para ela pular no sofá, sabe? Ou será que é porque o sofá, sei lá, vai que quebra esse sofá, erindo? Será que aí ela está pulando, sei lá, numa esteira, num negócio, se ela pular naquela esteira e bater o joelho, ela pode se machucar feio realmente, né? Então, aí, vamos sempre ver se esse limite que a gente está colocando de tirar a criança daquele perigo é realmente para a segurança dela ou se é para o nosso controle. E aí, a gente tem que colocar o limite sim nessas situações de proteção, de segurança para ela, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. sou responsável pela sua saúde e você já assistiu muita televisão hoje. Televisão demais faz mal para a sua cabecinha, a mamãe vai desligar. E aí, nessas situações de televisão, é sempre bom avisar antes, né? Porque a televisão, as telas, elas inundam o nosso cérebro com dopamina. Então, se você desliga de uma vez, a dopamina cai. E a dopamina é um hormônio de prazer, um hormônio, até o hormônio que é produzido com usuários de droga, por exemplo, né? Então, se cai de uma vez, ela desregula total e aí o menino vira aquele terrorista ali, né? Então, a gente tem que avisar com antecedência, né? E aí, eu queria trazer aqui para vocês um teste. Essa aqui sou eu, com quatro anos de idade. Então, eu vou passar algumas situações aqui, fictícias, mas que acontecem, que todo mundo já viu, já presenciou, já fez, enfim. E eu queria que vocês se colocassem no lugar da criança e eu vou ser a mãe de vocês e vocês vão se colocar no lugar da criança, ok? Então, vamos lá. Vocês são João, com dois anos e seis meses e ficaram o dia todinho na creche, sentiu a falta da mamãe, não conseguiu tirar a soneca da tarde, estava muito barulho lá na creche, está morrendo de calor e está com esse casaco super quente, mas não sabe falar ainda, então não conseguiu demonstrar isso, está com fome, viu um chocolate, apontou para pedir para a mãe que queria, que queria e ela disse que não e aí de repente cai no chão aquela birra, aquele choro no meio do supermercado, eu sou a mãe. João, que coisa feia, filho, credo, está todo mundo olhando para você, olha só, eu não vou comprar esse chocolate, você sabe que não pode comer chocolate, então não, e se você continuar chorando, o homem do saco está lá fora, ele vai te pegar, homem do saco adora menino chorão, pode parar de chorar. Inspira. Agora, atenção, Eduardo, Eduardo tem 14 anos, ele fica bastante tempo em casa, os pais trabalham o dia todo, a vida toda ele foi comparado com a sua irmã porque ele não gosta de estudar e ela sempre tira notas boas, durante a pandemia ele ganhou um novo jogo de videogame, ele fez vários amigos online, aí eles jogam juntos durante horas e é a parte mais divertida do dia para ele. Tinha combinado com a mãe de arrumar o quarto, descer com o cachorro, mas ele estava jogando ali e esqueceu. E aí o cachorro fez xixi e focou no tapete novo da sala. E aí a mãe chega, e eu, Eduardo, eu não acredito que você está até agora nesse videogame, meu Deus do céu, já tem oito horas que eu saí para trabalhar, eu saí, você estava com esse pijama, desse jeito, eu voltei, você está igualzinho o cachorro, você sabe o que o cachorro fez? A sala está um dojo, está um xixi, cocô espalhado no meu tapete novo, meu Deus do céu, você não tem noção de como eu estou cansada, e ainda tenho que lidar com isso. Olha, quer saber? Eu vou desligar esse videogame agora, e a partir de amanhã é um mês sem videogame, e sem televisão, e sem telefone. eu acho que assim você vai começar a dar valor para as coisas que você tem. Agora, vocês vão ser Manuela. Manuela tem cinco aninhos, ela não quis ajudar a guardar os brinquedos na escolinha, ela não ficou em silêncio quando a tia estava falando, ela pegou o brinquedo da amiga sem pedir, bate nos coleguinhas tudo da sala, ela era para pintar o desenho com pincel e tinta, mas ela achou que ia ser mais legal pintar dígitos de cera, e durante o lanche, enquanto todos os amiguinhos ficam ali bonitinhos, sentadinhos, ela fica andando pela sala. Todos os amigos lá no quadro da escolinha ganharam várias estrelinhas, tem gente que ganhou cinco estrelinhas, todo dia fez uma coisa legal, ganhou uma carinha feliz, só que a Manuela, olha, ela fez tanta coisa ruim, né? Ela está se comportando tão mal, ela não ganhou nenhuma estrelinha e uma carinha triste ainda. E aí, a mãe dela, a professora, chamou a mãe para conversar e a mãe foi conversar com ela. Manuela, olha só, a mamãe está muito triste com você, muito. Eu vi o quadro da sua escolinha, filha, pelo amor de Deus, você não tem nenhuma estrelinha, todos os seus amigos ajudam a tia, respeitam a tia, você, olha, a tia falou que você até bate nos seus amigos, Manuela, pelo amor de Deus, olha, eu estou tão decepcionada, tão decepcionada com você, e quer saber, eu acho que você está merecendo uma correção hoje, o chinelo está lá em casa te esperando. Queria trazer também o exemplo aqui de um adulto, porque, para a gente conseguir entrar nesse sentimento, às vezes, a gente tem que ser com a visão do adulto, né? Então, vocês são Mariana, tem 32 anos, é servidora pública, não cumpriu o paraso, combinado com o gestor, para entregar o relatório, está em trabalho híbrido há dois dias, né? Antes, ela ficou em teletrabalho, porque ela tem dois filhos pequenos, e os filhos estavam sem ir para a escola, e está com passagem comprada para visitar o seu pai, que está com um quadro grave de Covid, internado, e mora em outra cidade. E eu sou o chefe, a chefe, em pé, e a Mariana está sentada. E eu vou falar com ela. Mariana, olha, eu estou esperando esse relatório até agora, e eu não recebi ainda. O que está acontecendo? João Paulo já me entregou o relatório dele, entregou uma mais ainda, que eu não tinha nem pedido. E aí? Que história é essa? Pelo amor de Deus, eu preciso ficar esperando você entregar esse relatório para mim? Olha, eu tomei uma decisão aqui, eu só vim te comunicar, tá bom? A partir de amanhã, você vai começar a trabalhar de manhã, não só à tarde, porque às vezes de manhã é melhor para você, Estou achando que pode ser melhor para você, você talvez consiga ser mais ágil, né? Pela manhã. E as suas férias estavam marcadas para a semana que vem, eu já desmarquei, tá? Para te ajudar a terminar esses relatórios em dia. Então, tá, respira fundo, todo mundo, agora eu vou mudar a minha abordagem aqui, tá? O João tem dois anos e meio, vocês lembram, né? Primeiro de tudo, eu estou vendo ele ali naquela situação, vou retirar ele daquele local, tá todo mundo olhando, geralmente com o olhar externo, a gente tem o impulso punitivo mesmo, né? Que é o senso comum aí que existe, então tira ele dos olhares, leva ele para um cantinho, filho, nossa, você está cansado, né? Com fome, com sono, é muito chato fazer compra, a mamãe também não gosta. Vem aqui no colinho, deixa que eu vou te ajudar, tá? Nossa, você está toçoado, filho, vamos tirar esse casaco, né? Espera a criança se acalmar. A adrenalina, gente, no sangue, ela dura 60 segundos, certo? Então, é no mínimo 60 segundos para aquela criança ali parar de chorar. Quando ela se acalmar, filho, olha, a gente vai só escolher as frutas, você vai ajudar a mamãe e aí a gente vai para casa. Eduardo, né? Aquele que estava jogando videogame, esqueceu de descer com o cachorro. Filho, você viu o que o cachorro fez lá na sala? Eu acho que ele não conseguiu se segurar. Você pode ir lá e limpar enquanto eu tomo meu banho, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho. No que entrou, viu aquela sujeira, ficou explodindo de raiva, né? Então, você vai tomar banho, você vai se acalmar, você vai pensar o que você vai dizer com calma. Filho, olha só, eu sei que eu estou trabalhando demais, eu sei que você gosta de jogar com os seus amigos, você também ficou sem opção nessa pandemia, né? De lazer. E eu tenho estudado um pouco sobre a influência das telas, dos jogos, no desenvolvimento cerebral e eu acho que pode estar te prejudicando de alguma forma, sabe? Então, vamos tentar encontrar uma solução para diminuir um pouco esse tempo que você está jogando aí. Você tem alguma ideia? Quantas horas você acha que seria suficiente para você de videogame por dia? Emanuele, cinco anos, né? O quadro da escolinha. Filho, olha só, esse quadro da escola não reflete quem você é. A partir de hoje a mamãe vai ficar mais tempo com você, toda noite a gente vai brincar um pouquinho juntas, tá? Do que você quiser brincar, eu descobri também que não é justo com você quando a mamãe grita com você e também não é justo a mamãe bater em você. Você é só uma criança e eu faço isso porque minha mãe fazia isso comigo e eu achava que era um bem que eu estava fazendo para você. Mas não é. É muito ruim. E aí me desculpa por todas as vezes que eu gritei, que eu te bati e eu vou tentar a cada dia ser uma mãe melhor para você. E a Mariana, a servidora que me entregou o relatório no prazo. Mariana, eu vou sentar aqui um pouquinho com você para a gente conversar. Eu estou percebendo que você não está conseguindo cumprir o prazo nos seus relatórios e você passou muito tempo em trabalho remoto, né? Então você deve estar se adaptando. Eu também fiquei sabendo sobre o seu pai, sinto muito. então vim aqui só para dizer que você pode contar comigo se precisar de um tempo maior e pode ficar tranquila nas suas férias na semana que vem. Eu acredito no seu potencial e sei que é só uma fase difícil que você está passando. Aí eu queria trazer aqui essa reflexão, tá? Para vocês, para finalizar essa parte aqui. A gente deseja, o que a gente deseja, né? Existe um livro O Jardineiro e o Carpinteiro. A gente quer ser jardineiros com os nossos filhos? Como que seríamos jardineiros? A gente recebeu essa sementinha, né? Para plantar e aí a gente vai plantar essa sementinha com todo amor, vai esperar ela crescer, virar uma árvore. Mas aí se ela está assim meio fraca, as folhinhas flacas, o que eu vou pensar? Nossa, está precisando de mais adubo, está precisando de mais água. O que eu posso fazer? Eu vou estudar então para ver como que cuida dessa semente de um jeito que ela vai crescer mais saudável. Então é sempre o olhar para mim. Mas eu posso ser o pai carpinteiro também, né? Eu recebi uma tábua de madeira para criar, que é o meu filho, e eu tenho que talhar ele até ele virar uma cadeira. E aí enquanto, ah não, mas essa parte aqui não está aparecendo muito cadeira, deixa eu cortar mais um pouquinho, cortar mais um pouquinho, e a gente vai moldando, moldando, moldando os nossos filhos e acabamos destruindo a autoestima deles e transformando eles em alguém que, assim, pode ser que nem era a pessoa que eles queriam ser, né? Mas eles acabaram sendo, porque o nosso amor é tão importante para eles que eles preferem deixar de amar a si mesmo do que deixar de amar os pais. Então eu vou corresponder para o que o meu pai quer e você essa cadeira aqui. Então eu queria agora passar a palavra para a Ju e agradecer aqui. Deixa eu só parar de compartilhar. Obrigada, viu? Boa tarde, então, gente. A minha é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, né? Que seja o nosso primeiro círculo de uma série de nove que a gente planejou. Estou muito feliz de ver pais, né? Tanto quanto mães. Então é muito importante, assim, para a gente que está trabalhando essa questão dentro do programa Humaniza, ver que realmente... parentalidade. Eu vou fazer só, então, um resumão aqui, né? Sobre o que a Juliana falou para a gente poder passar para a parte de perguntas e respostas. E eu queria convidar vocês, aos que se sentirem à vontade, claro, para abrir suas câmeras, porque o intuito desse encontro de hoje dá início efetivamente a essa roda de conversa, as rodas de conversa, né? E as perguntas podem ser feitas tanto com vídeo, abrindo vídeo, ou só com microfone, ou quem quiser também pode colocar aqui no chat a pergunta e a gente vai discutir, o microfone vai estar aberto para todo mundo, não só para mim e para a Juliana, tá? Então, assim, por que a gente fez questão de começar falando, né, com esse tema, assim, parentalidade consciente, disciplina positiva, né? O que é essa consciência que a gente ouve falar, né? E que a Juliana explicou tão bem aí no trecho dela. O que é ser um pai consciente, né? Na verdade, a parentalidade consciente, ela traz a importância da criança no agora, no hoje, no momento presente. Então, a gente cuida de uma criança não preocupada com quem ela vai ser no futuro. a gente cuida da criança preocupada com quem ela é hoje, né? E, claro que, como a Gil falou, é a pessoa que a gente mais ama na face da Terra e que nem sempre a gente age como se fosse a pessoa que a gente mais ama na face da Terra. Então, o que eu vou trazer de reflexão é tudo baseado num trabalho científico, né? Um trabalho de um pesquisador da Universidade de Toronto, chamado Johan Grussek, que estudou o impacto das atitudes e das convicções dos pais e das mães sobre o desenvolvimento da criança e, consequentemente, sobre o desenvolvimento da sociedade, né? Então, todo mundo sabe que existe um forte consenso quanto à importância do papel dos pais para o modo como seus filhos se desenvolvem e funcionam, né? Então, na verdade, entre os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento dos problemas de comportamento, a qualidade do pai e da mãe é o fator mais importante dentre os fatores que podem ser modificados. Então, para você criar um futuro cidadão, tem coisas que você não pode modificar, doenças, genéticas, né? as questões genéticas, mas só que dentre tudo aquilo que a gente pode modificar, que o ser humano pode modificar, a qualidade das práticas parentais é o mais importante. Então, essas interações entre pais e filhos, elas assumem, assim, um papel fundamental nas realizações escolares das crianças, no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento do comportamento, né? Da nossa sociedade. apesar disso, apesar de já ser consenso entre os pesquisadores que as práticas parentais, ou seja, a parentalidade é o que tem de mais importante para a gente conseguir transformar a nossa sociedade, o Canadá tem pesquisa longitudinal que chama Pesquisa Longitudinal Nacional sobre Crianças e Jovens que prova que apenas um terço dos pais canadenses utiliza práticas parentais mais adequadas, né? Ou seja, que vão levar aquelas crianças a um desenvolvimento mais promissor. E aí eu falo de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, enfim, sucesso, né? Na vida, vamos dizer assim. Então, no Canadá, apenas um terço dos pais, que é um país desenvolvido, né? Então, imagina nos outros países, nos países em desenvolvimento e nos outros países, né? Então, esses pesquisadores que estudaram isso, eles associaram o aparecimento de problemas na criança a uma disciplina inconsistente nos pais ou a uma disciplina rígida ou a uma disciplina explosiva ou a uma disciplina irritável. E também, por outro lado, também associaram as crianças que tinham mais problemas de desenvolvimento a pais insuficientes. Então, pais pouco empenhados ou pais que supervisionavam pouco. Então, os dois extremos trouxeram problemas no desenvolvimento daquelas crianças canadenses. Isso significa que a gente tem que buscar um caminho do meio, né? Como a Rovena botou ali no chat. Não adianta a gente deixar tudo, mas também não adianta a gente não deixar nada, né? A gente querer controlar. Então, a parentalidade consciente ela vem trazer isso pra gente. Ela mostra, né? De forma científica a importância que aquela relação da criança com seus principais cuidadores tem no desenvolvimento daquela criança, né? E esse pesquisador levantou também a questão, né? O que que leva os pais a criar seus filhos de uma determinada forma e não de outra, né? Por que que alguns pais são assim e outros pais são assados, né? E aí temos vários fatores pessoais e sociais, né? Que formam, né? Vamos dizer assim, o saber, né? O saber cognitivo de um pai e de uma mãe na hora que ele decide ser pai ou mãe, na hora que ele se torna pai ou mãe, né? Então, quais são esses fatores? A história do desenvolvimento desses pais, as características psicológicas desses pais e mães, né? Sofrimentos individuais de cada pai e de cada mãe, sofrimento conjugal, também molda a forma que a pessoa exerce a parentalidade, isolamento social, mesmo antes da pandemia da COVID, né? Alguns indivíduos se isolam mais do que outros. relacionamentos dos pais e das mães, a personalidade dos pais e, é claro, as características da criança. Tudo isso forma, né? Um pai e uma mãe. E, dependendo do estilo, né? Desse pai e dessa mãe, o comportamento das crianças que estão sendo educadas, que estão sendo disciplinadas, ensinadas, pode mudar. Então, a gente pode moldar o comportamento das crianças a partir do estilo que a gente tem como pai ou mãe. Então, traz a responsabilidade toda para o adulto, né? Eu acho que esse é o grande resumo, assim, da parentalidade consciente. É mostrar que o pai e a mãe e o cuidador, o professor, o tio, a tia, é o adulto da relação, né? E a responsabilidade é nossa, é do adulto. A responsabilidade não é da criança. Muitas vezes, as crianças estão apenas sendo crianças. E muitas vezes, elas estão sendo mal interpretadas. Porque a gente traz culturalmente, né? A gente, muitas vezes, espera que aquela criança de poucos anos de vida tenha atitudes de adultos, né? Porque exigiram isso da gente na nossa infância, né? Então, todos esses fatores, né? Que nos formam como pais e mães são importantes serem analisados. A gente precisa fazer, sim, uma auto-reflexão enquanto pais e mães, porque a nossa, são as nossas atitudes de adultos, a forma como a gente olha para os nossos filhos e a forma como a gente reage, né? Isso se chama responsividade parental. A forma como a gente responde dentro do relacionamento com as nossas crianças é que vai revelar o clima emocional, né? Em que aquela família opera e vai revelar a qualidade do relacionamento daquela família. Então, parentalidade consciente, nada mais é do que a gente pensar o relacionamento com aquela criança e colocar ela lado a lado em importância com o adulto. Não é porque ela nasceu depois, não é porque ela é pequena que ela sabe menos e que ela é menos importante do que eu, né? Que nasci primeiro e que sou maior. Até pelo contrário, eu acho que a parentalidade consciente, ela nos faz pensar que a gente tem ali dentro da nossa casa seres que vão nos ensinar, né? Se a gente entra num relacionamento como esse pra aprender, se a gente recebe um bebê na nossa casa, se a gente olha pra um sobrinho, pra uma criança que entra no elevador junto com a gente na condição de aprendiz e de observador, a sociedade inteira vai sair ganhando, né? Então, eu acho que esse é o grande X da questão da parentalidade consciente, aceitar cada indivíduo como ele é e a partir daí descobrir suas potências, né? Seus valores, suas qualidades, né? Sem querer moldar. Então, eu fiz aqui um apanhado mais ou menos do que a Juliana falou com a linguagem mais da disciplina positiva, mas resumindo assim, que eu tô com muito isso essa semana na minha cabeça, é muito mais sobre aprender do que sobre ensinar, porque a gente não consegue colocar ninguém dentro de caixas, a gente não consegue que nossos filhos sejam quem a gente quer que eles sejam, e a gente tem evidência científica que mostra que para uma criança, basta ela se sentir vista, basta ela se sentir reconhecida, que é isso que vai promover o potencial dela e o florescimento dela, né? Durante a infância, adolescência e vida adulta, ela só precisa ser aceita, e muitas vezes a gente, na hora de falar, a gente repete padrões que a gente viveu no passado, na nossa própria infância, né? Se a gente não pensa sobre isso, se a gente não pensa que tipo de pai eu quero ser, mãe, que tipo de criança eu quero deixar para o mundo, a gente acaba repetindo inconscientemente e a criança não se sente aceita, né? Ela é só uma criança, ela não tem cognição para saber que você está falando aquilo ali para ensinar, não, ela vai pensar, poxa, não sou aceito, não sou amado, né? Então, não é muito sobre o que a gente fala, é sobre como a criança entende o que a gente fala, né? Então, a gente precisa se colocar assim no lugar da criança, igual a Gil propôs, e tentar entender como que eles entendem o que a gente está falando para ele, né? Tentar enxergar o mundo a partir dos olhos deles, né?